Bem-vindos hoje ao Resort da Akoya. A gente que se vê no ano passado, o Miss Corshaw 2014. E na prensa, aqui, vocês têm que estar presente. Boa noite, boa noite. Quando vai estar um mais ameno, então, vocês vão conhecer a beleza, quando tem contenda, vai vir a E seguinte, Miss Corshaw 2015. Me dá para saber a palavra na presidente de Coriça Stars Productions, Anand Tav Kajaun, vai ser na etame para conversar com vocês, então, vocês vão me explicar um pouco a palavra de tratamento e período de Miss Corshaw de IAIAI. Obrigada. Boa noite, Unitor. Estão muito contentos de ver vocês aqui com nós. Boa noite, placenta e informativa. Eu quero que vocês estejam gostosa de reconhecer a sua escolha candidata para a Miss Corshaw 2015. Um bom dia, especial ao nosso ministro, na verdade, o presidente de Urado, a senhora Amy Cueyo, a sua data de IAIAI de 2014, e também, a vez, me dê uma notificação para receber mensagem de nos Miss Corshaw 2014 na hora de ir na lista, para notificar que nós portamos presente a noite. Essa é a gente de três IAIAI, que Poliça Stars Productions, que organiza evento máximo para nos islas de Miss Corshaw. Isso aqui é algo muito grande para nós. Nós meditamos para nos organizar eventos a nível. Para nós, para nos representantes de Corshaw, que é bom promover de exterior. Através de IAIAI, eu quero que empenharia pensamento e que a sua participação no Miss Universo talvez não tenha mais valor. Talvez nada pense que o curso da 1 de 92 outra dama não me intervém. Eu quero que a gente a gente de Corshaw demonstra que nós temos outro pensamento. Lá nós vamos decorar. Na nossa primeira época, o lindo povo, nos demonstra que o Corshaw é uma isla chiquita por dominar diferentes idiomas. Nossa promoção estava dando uma língua desconocida para nós. Russo. Isso é algo que faz um impacto total na Lúcia. Também me quero recordar. O Corshaw recebeu uma promoção assim na grande, sem pagar nenhum tempo durante o Live Shout Out durante a noite preliminar, 2013. E aí, aqui, nós tínhamos uma promoção muito diferente. Nós tínhamos invitado a uma especial internacional com a menina na nossa isla. De maneira, Miss Universo 2013, Maria Gabriela Isler. E me achou que assim na impacto, causou uma broma com uma nova pantalha na Internacional dois dias. Durante a noite preliminar, mas também a noite final. Acorda que tem milhões de genes assim que acertaram a Internacional aqui. Nós estamos muito orgulhosos. Está bom para mencionar, que a participação da Miss Corshaw está completamente grátis. Nós candidatos, né? fora de sua parte, que tem que haver, está que ir a patrocinar. Então, nós tínhamos nenhuma contribuição financeira. E aí, aqui, nós temos um slogan, que a beleza muito mais do que a pista por alcançar. Então, nós temos que mostrar, a consciência, que a beleza está relativa e depende de diferentes fatores. da Miss Corshaw da Miss Corshaw, que é aqui, da Miss Playa, que é aqui, que é o lugar de 10 de Meio de 2015, dia de mama, de cinco horas para oito horas, na Flores Suite. E aqui também, no ano passado, nós tínhamos um invitado especial, internacional. que está contente para mencionar a AVE, que nós vai receber, e candidata com um impacto enorme na Miss Universo e na AVE. Um candidata com a acertatura que deu no seu coração. Nada mais e nada menos, com Miss Jamaica 2014, que é o final. Ela tem na Corshaw, no Miss Playa. Entrada para evento AVE. 35 Florin, e Corshaw, já acabou de ser candidata para entrar na oficina de Collegia Stars Productions. E a noite final, nós tomamos lugar desde junio 3 de junio, nós vemos no local de Santa Bárbara, Vichangual Frisói, e horário, 8 de junio, 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 153. Cártina, que é o candidato e também na oficina de Collegia Stars Productions. Eu recordo ela com todos os seus soldados e o nosso tema é que a gente está aqui em casa. Prometo a me seguir, me passo a palavra para o nosso consejero jurídico, para que não veste mais o seu trabalho em Collegia Stars Productions. Obrigada, Ana Tevca. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Susana Hortense e eu assisti a Collegia quando a Ana Tevca me sacava jurídicamente, me trai na bufete de 10 advogados em V. Também me trai como abogado e me dei muito com jurado, presidente de jurado no momento durante a conta da cifra, para me controlar com o seu trabalho e maneira de me ter, com o seu trabalho e com o seu trabalho e sempre com o mestre de assistência legal de Collegia me dá presente para me supervisar. Muito obrigado pela minha assistência. Boa noite. Obrigada, Susana. Me dá para a Ana. Para a Ana, para a Ana, eu estava no Face Magazine e a Ana a que promoção e meus corso no meu universo estava no calendário. Eu só estava no Unitur para os dois e eu estava no Unitur da entrada. Para a Ana, para a Ana, para a Ana a história da Ana, a Ana de Lisboa, nós temos que tem partnerships internacionais para o certame de beleza. Nós temos um patrocinio de um cas de moda do Medio Oriente, que conhecemos diferentes partes do mundo, nada mais e nada menos que Mac Dugal. Mac Dugal nos candidatos, que nos representam de ex-senior do Colegio Stars Productions, mas também ganador de meus corações é patrocinar com diferentes vestidos de gala, mais bonitamente para os pais, no universo. Nós estamos muito contentos com isso aqui. E o que? Me está orgulhosa para mencionar, que nós temos um patrocinio grandíssimo. que nós temos um desenho especial para a corção, para o que trata a Corona de Miss Corção. Importante para a visa, que eu patrocinio aqui para três países de sua etapa. Miss USA, Miss Czech Republic, Miss Universe, minha própria própria de Diamonds International Corporation. Eu tenho um patrocinador oficial de Miss Corção 2015, para com a Corona, e o desenho com a Corona, de Diamonds para Miss Corção. Nós estamos muito contentos, e me agradecemos também. Eu tenho um bocadinho da minha International Corporation, para um monitor com o que passa dentro de mim, e o que o cotone tem de oferecer. Então, eu tenho uma oportunidade de demonstrar que nós estamos trazendo também para o desenvolvimento econômico, financeiro e turístico para o nosso país. Obrigada. 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 Olá pessoal, meu nome é Tachete Adriano, eu tenho 9 anos de idade e meu estudiante é alcomenio por suave. E atualmente, eu estou com a Estadio de Dior Arts Doctora Rosi Sintoro, como Dior Arts Assistente. A minha documentação é muito importante para a gente e para a gente. E o nome que eu vá cada um noven e para o curso, para o grande a minha vida. E então, eu estou com a Estadio de Dior Arts Doctora Rosi Sintoro. Obrigado, Estadio de Dior Arts Doctora Rosi Sintoro. Obrigado, Estadio de Dior Arts. Obrigado, Estadio de Dior Arts. Obrigado, Estadio de Dior Arts. e me rende mais precioso aqui. Só para mim, não tem nenhum igual. E por um motivo aqui, me de participar na minha escola, para dignamente representar minha isla, e a la vez despregar-me-me-as como um mínimo e completo pela mulher de Deus. Quartidata número 3. Boa noite. Boa noite. Me amora na minha presa. Para mim, do prazer me deem presente em nome da Sharian Fisberta, e me diz que se eu ia e que era. A vez de dar um modelo, e dar um deportista, me dá disciplinar e determinar que enfrentar qualquer obstáculo. Obrigado. Candidata número 4. Sharian Fisberta. Me dá um jovem dama de 25 anos de idade. Me dá um nome de Neida Juliana Letgo. Me dá nascer e vivar na Corsão. Me dá estudo a Human Resource Management na Universidade de Corsão. Me dá trabalho como assistente de gerência de CBA television. E minha participação de Minis Corsão dá um sonho com a vida realidade. Minha paixão dá... Me desejou dar... para que Minis Corsão me logra... Me dá um... Meda Letgo. Meira Letgo. Conheço o público presente, e sou sumamente contente de proteção de 무슨 presença. Minho workado é carícia Scherz. De um social e em idade, e querem visitar o Collegio Alejandro Poli. A mim, Canisha, está sumamente contente de portar a representar o vosso e bom nível de coração. Obrigado, participante do Brasil. Quem pode fazer? Obrigado, Canisha Slice. Simplesmente contente de portar a final presente como um de sete candidatos para a Miss Corsal 2005. A mim, Celeste, tem 20 anos de idade, que representa cada um de vosso e de Corsal. E de Corsal é uma forte, valente, que luta para ir adiante. Mano nos lema da vida, beleza, muito mais do que isto por alcançante. Participante do Brasil. Obrigado, Celeste. Na minha companhia, na minha organização, na minha organização, na minha setembro, e na minha semana, na minha temporada de Miss Corsal 2005. Ajuda-me, por favor, na teu um aplauso forte, chamando-se na tankina. Corsal Tourist Board. Bem, Body Beach Wellness Club Corsal. Elite Hair Care. Coupe Caprice. Onyx. Zahara Shoes. Emilia Boutique. Tram Imaging. Acoya Hotel Suite. En Velas. Caminando os da. Buenas noches. Tene Corsal. Dental Clinic Subisont. Florence Corsal. Santa Barbara, Resort Curaçao. Nestor Savarse. Helper. Obelisk. Jillian Vink. Medical Laboratory Services. Curalo. The Art. Ita Metra Semê. Dames e caballeros, agora sim, dêganos um forte aplauso. Na nossa, te belezana. Por favor, nós vamos estar juntos aqui na... Vion Bernabela. Para Flores. Charrienne Geisberta. Heda Litko. Kanisha Sleus. E Celeste Thoenissen. Pup. Hedano. Opa. 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 Música Música Estou gostando dos minifas, sobre o propósito de agora onde está a meta para ganhar um número oficial. Eu sei que não se vai ganhar um chiste aqui. Ok, nós vamos continuar com as duas partes, Camila. Depois de uma cena, nós vamos pensar em quanto é o número oficial que nós vamos ganhar. Pensava que eu queria chamar o ministro Palo. Vamos com nós? Nós vamos chamar agora, Ana Tavka. Nós vamos pegar o ministro Palo. Não está aí presente? Ana Tavka? Yes! Nós vamos começar com a Edith, Adriana. Passava a busca da Ana Tavka, escolhe Bochichi. Descela, seca a mim. Nós vamos pegar o número oficial. Edith faz sua escolha. Edith trece. Nós vamos pegar o cinto. Edith. 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 Adelина. Seu número oficial vai temporada de Miss Forchard 2005? Númer quatro. Diancí, Edith. Vamos lá. 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 Vamos lá.